Thomas Conte, muito obrigado pela tua participação aqui, seja muito bem-vindo. Então, é muito difícil. Eu acho que, assim, é impossível de forma alguma, eu acho que é totalmente possível. Mas parece difícil e arriscado. Borges. Ficção sente Borges, Garcia Marques. Pois, com 16 e 17 anos? O Trump conseguiu causar uma quebra na série de tempos de ingestão de desinfetante, né? Mas, na prática, as vacinas, se eu não me engano, a vacina mais rápida que a gente produziu foi produzida em torno de 4 ou 5 anos, algo assim. Por que o presidente não usa máscara, Thomas? E aí 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 E aí